Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Lucas Fushinoni e hoje eu quero tirar uma dúvida muito comum que as pessoas têm, que será que é normal você ter mais cabelo de um lado da cabeça do que do outro? Isso aconteceu comigo mesmo também, eu via que uma entrada era maior do que a outra, eu tinha mais cabelo do lado esquerdo do lado direito, até gostava de tirar foto mais desse lado porque tinha mais cabelo, e sempre surgiu essa dúvida, e muitos pacientes também já me perguntaram, né? A gente tem mais cabelo realmente de um lado do que do outro? Se você ainda não é inscrito no canal, a gente clica no botão de inscrever, para você receber as novidades que a gente grava para você, cientificamente comprovadas diretamente dos Estados Unidos. Então a ciência vem pesquisando cada vez mais essa área da tricologia, é uma área ainda bastante nova, só para você ter uma ideia, esse ano vai ter o 22º Congresso Internacional de Tricologia. Já existiram centenas de congressos mundiais e outras especialidades médicas, e a gente ainda está no 22º de Tricologia. Isso quer dizer então que ainda não tem, digamos, explicação para vários fatores, mas tem estudos demonstrando realmente em relação a esse fato de ter mais cabelo de um lado do que do outro. Geralmente os dois lados, direito e esquerdo, não são totalmente simétricos, né? Se você olhar, sempre tem algum tipo de alteração. Por exemplo, é incrível, o meu pé direito, ele é um número menor do que o pé esquerdo. Então quando eu vou numa loja de sapatos, eu tenho que obrigatoriamente testar no pé esquerdo, porque se às vezes eu compro um sapato pé direito, acaba ficando bem apertado para o lado esquerdo. E essa diferença então dos dois lados acaba cometendo em várias partes do corpo e naturalmente também no couro cabeludo. E o estudo científico então investigou em relação a calvície dos homens, qual que avançava mais rápido e concluiu que a parte da direita, ela avança 23% mais rápido. Então é mais comum os homens terem uma calvície mais importante do lado direito, como foi no meu caso. E é interessante que tratando aí milhares de pacientes ao longo da minha prática clínica, eu consegui observar também que o lado esquerdo geralmente é o que sofre menos com a calvície, e também ele acaba melhorando mais rapidamente. Então dá uma olhadinha no espelho e verifica depois, comenta aqui, se você está tendo esse tipo de alteração mais importante do lado direito também. Não existe nenhuma explicação plausível para isso, pode ser questão de vascularização, às vezes até o lado que as pessoas dormem, naturalmente você pode estar cobrindo aquelas artérias, aqueles veios, mas saiba que é possível sim a gente recuperar o cabelo de maneira adequada. Isso também é importante para a gente saber que quando a pessoa vai fazer um transplante capilar, não fazer aquela linha reta com os dois lados totalmente iguais, porque não é natural. É muito importante fazer um tratamento de maneira mais natural, que as pessoas não percebam tanto, tá bom? Você que tem outras dúvidas, outras curiosidades sobre queda de cabelo, saúde e estética, confere os outros vídeos do canal Eclair, que a gente sempre está gravando novidades científicas para vocês, tá bom? Dr. Lucas Fustinoni, um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho